Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os estudos sobre estrutura e formação das palavras. E depois de nós termos revisado essas matérias nos últimos vídeos, nós vamos hoje fazer alguns exercícios. Eu separei algumas questões de vestibular para a gente analisar como vem sendo pedido esse tipo de coisa. Nessa primeira questão, por exemplo, nós temos o pedido ali no enunciado para identificar quais palavras em qual alternativa tem o mesmo radical. Aí a gente relembra que radical é o elemento básico e significativo da palavra e que é o radical comum que vai formar uma base de significação que vai unir as palavras que tem o mesmo radical. Ou seja, ter o mesmo radical quer dizer que todas aquelas palavras guardam uma relação de sentido. Assim, olhando as alternativas, nós percebemos que em várias delas nós temos palavras com a escrita muito próxima, mas isso não quer dizer que elas tenham uma mesma familiaridade de sentido. E essa familiaridade nós só encontramos na alternativa B, pois todas as palavras que se encontram nela, além de terem a mesma escrita ou uma escrita muito próxima, elas também se enquadram dentro desta familiarização de sentido. Na próxima questão, nós já falamos do processo de formação das palavras. No enunciado, nós temos a palavra que será analisada, que é a palavra imóvel. E a própria questão já faz a separação, in mais móvel. E na questão pede para a gente analisar qual é o processo de formação dessa palavra. Então fica bem fácil quando nós já temos aqui o radical separado da partícula que vem antes do radical para indicar aqui uma negação. Assim, considerando que é uma partícula que vem antes do radical, nós temos um prefixo. E assim nós descobrimos que a palavra imóvel é formada pelo processo de prefixação. Seguimos falando sobre formação das palavras e nessa nova questão nós temos mais uma vez uma palavra de exemplo e que é pedido para que se verifique qual é o processo de formação dela. Na palavra desamparada, nós conseguimos separar um radical e um termo que vem antes e outro termo que vem depois do radical. Para a gente identificar o radical, a gente pode sempre pensar em outras palavras que compartilhem desse mesmo termo e pensar qual seria o mínimo de letras que eu precisaria para formar esse sentido aqui. Eventualmente pode haver alguma modificação em relação ao último ou a primeira letra do radical a fim de que a pronúncia fique mais fácil ou mesmo a escrita fique correta, mas nós conseguimos entender qual é o centro do radical. Assim, considerando que nós temos um termo antes ou seja um prefixo e um termo depois do radical que é um sufixo, nós temos o processo de formação prefixal e sufixal. Nessa questão nós temos um novo processo de formação de palavras que é analisado. Quando nós vemos ali no enunciado não se precisa de limpa, nós entendemos que é uma palavra que vem de um verbo, que é o verbo limpar, porque aqui nós temos a derivação regressiva, que é aquela que a gente parte de um verbo para criar um substantivo, fazendo a modificação do final da palavra, colocando então as desinências a, o ou e para formar esse substantivo, que inclusive vai ser chamado de substantivo deverbal. Então aqui nós precisamos encontrar nas alternativas a palavra que tenha passado por esse mesmo processo de formação. E nós encontramos ela na letra C, em que diz jamais o cruzei a nado, em que nado vem de nadar da mesma forma que limpa, vem de limpar. E para finalizar, nessa última questão nós temos no próprio enunciado como se deu a formação da palavra, pois o enunciado nos diz que quer analisar a palavra embora, e já coloca ali entre parênteses em boa hora, para demonstrar que a palavra embora é formada com esses três termos. E nos pede qual é o processo que forma essa palavra. Como nós percebemos que da união dessas três palavras nós tivemos a supressão de alguns termos, nós percebemos que se dá pelo processo de aglutinação, ou seja, é a união de palavras ou de radicais suprimindo algum elemento fonético para formar a nova palavra, que é exatamente o que acontece aqui. Sempre lembrando que também pode se dar o processo de composição por justaposição, em que a união ocorre sem alterar a estrutura das palavras ou dos radicais, podendo levar hífen ou não para fazer essa união. Bom pessoal, essa foi a resolução de algumas questões que tratavam de estrutura e formação das palavras. Até os próximos vídeos! Legenda por Sônia Ruberti